Em fevereiro de 2022, em um bairro classe média de uma grande cidade brasileira, o senhor James Avarenga, 35 anos de idade, ligou para a polícia contando que havia atirado na esposa e que precisava de ajuda médica o mais rápido possível. Poucos minutos depois, vários policiais, detetives e uma equipe de primeiros socorros chegaram e invadiram a casa. Em um quarto do piso superior, estava James Avarenga sentado no chão ao lado da esposa Daniele, de 32 anos, toda molhada, ensanguentada e gemendo de dor. Depois que a senhora foi levada ao hospital mais próximo, um dos detetives perguntou a James Avarenga qual havia sido a razão ou o motivo de tal violência. James Avarenga levantou da cadeira, foi até a janela da sala que dava para o quintal e, olhando para a piscina, contou a história mais estranha de todas. Esta é a história que James Avarenga contou. Eu e Daniele somos casados por quase seis meses e, durante todo o tempo de namoro e casamento, nosso relacionamento foi normal. Jamais, em nenhum momento, notei qualquer sinal de fraqueza mental ou estranho comportamento capaz de justificar o acontecido nos últimos dias. Daniele sempre foi uma companheira amiga, uma pessoa amável, romântica e alegre. Nunca foi de aprontar brincadeiras estúpidas e, muito menos, gostar de pranks ou histórias de terror. Porém, depois que mudamos aqui para casa, algo estranho aconteceu. Daniele começou a mudar. Pouco a pouco, começou a agir de uma maneira tão diferente que quase não conhecia minha esposa. Daniele abandonou o trabalho e passava os dias em casa sem fazer absolutamente nada. Seu lugar preferido era o quintal, onde passava quase todo o dia ao lado da piscina, calada e sem importar com nada ou ninguém ao seu redor. Nem eu e nem nossos parentes conseguimos entender tamanha mudança. E nem sabíamos o que fazer para ajudá-lo. Psicólogo ou psiquiatra, nem pensar. Quando sugeríamos pelo menos uma consulta, ela respondia que não estava louca e ameaçava divorciar, se eu insistisse. Os dias foram passando e a situação piorando. Poucas noites atrás, meu desespero começou. Era mais ou menos umas duas da manhã, quando acordei com o barulho de água, de alguém pulando na piscina. Daniele estava na janela do nosso quarto, observando o ruído que parecia vir do nosso quintal. Eu levantei, perguntei se estava bem, ouvi alguma coisa estranha, mas ela não respondeu. Sem nada a dizer, virou para a cama e foi deitar. O barulho na piscina parou. Naquela manhã, ao indagar sobre a janela, Daniele me olhou com uma carinha espantada e disse que não lembrava de nada. Na noite seguinte, por volta da mesma hora, eu acordei. Daniele não estava na cama e nem no quarto. Daniele estava no quintal, de pé e olhando em silêncio para a piscina. O barulho de água era igual ao da noite anterior. Eu não conseguia ver de onde vinha e, muito menos, entender. No momento que cheguei na porta, que dá para o quintal e a piscina, o barulho parou. Daniela virou e, do mesmo jeito da noite anterior, subiu e foi deitar. Pela manhã, tentei puxar a conversa a respeito do seu comportamento e do barulho. Ela simplesmente disse que não sabia do que eu falava, que estava com dor de cabeça e subiu para descansar. Eu passei o dia preocupado com Daniele e, procurando ajudá-la, marquei um apontamento com o psicólogo para o dia seguinte. E outra noite chegou. Preocupado com a situação, fiquei acordado esperando ver o que acontecia. Por volta das duas da madrugada, Daniele levantou, desceu para o primeiro piso, foi até a cozinha, abriu a porta que dá para o quintal, deu uns dois passos para trás e ficou parada como se estivesse esperando que alguém entrasse. Dois ou três minutos depois, ela saiu e ficou parada por um bom tempo olhando para a piscina. Sem querer que ela notasse que eu também tinha descido, aproveitei a oportunidade e fui deitar. E o barulho da água começou. Pouco tempo depois, Daniele subiu e, ao chegar na porta do quarto, parou e ficou alguns minutos me olhando de uma maneira tão estranha que fiquei assustado e o resto da noite acordado. Ontem pela manhã, eu praticamente forcei Daniele a ir ao psicólogo, mas de nada adiantou. Hoje pela madrugada e por volta do mesmo horário das noites anteriores, acordei com o mesmo estranho barulho de água, de alguém banhando na piscina. Por um instante, pensei que fosse Daniele, pois não estava no quarto. Mas aquilo era impossível. Não podia ser. Olhei para a piscina do vizinho e nada. Não vi ninguém. E o barulho parou. Poucos minutos depois, Daniele apareceu na porta do nosso quarto, toda molhada e com uma faca na mão. Assustado, perguntei por que estava molhada e o que fazia com a faca. Daniele não respondeu. Perguntou quem eu era e o que fazia na sua casa. Em seguida, deu dois passos na minha direção e parou. Apavorado, levantei, peguei a minha pistola e fiquei esperando pelo pior. Eu não tinha a menor intenção de atirar na minha esposa. Tampouco queria ser esfaqueado por aquela pessoa, que certamente não era Daniele. Eu pedi, implorei que ela jogasse a faca no chão e fosse trocar a roupa molhada. No entanto, ela não obedeceu. Continuou perguntando quem eu era e o que fazia ali dentro. De repente, Daniele levantou o braço e avançou com a faca apontada direto ao meu peito. Eu não tive outra saída. Atirei em sua perna e ela caiu gritando de dor. E tudo acabou. Ao terminar de contar sua história, James Avarenga, os detetives e os policiais ouviram um estranho barulho de água como se alguém tivesse pulado na piscina, bem do lado de fora da sala. Curioso, um dos detetives, acompanhado por um policial, saiu para o quintal para ver quem banhava. Poucos segundos depois, os dois retornaram com os olhos arregalados, assustados e com os braços abertos, como procurando por uma explicação. Ao ver a expressão de espanto dos dois, James Avarenga murmurou. Eu sei. A piscina não tem água. Está vazia.